Deus tá te chamando Deus te chama Tá ouvindo, tá sentindo Deus tá te chamando Falta pra voltar Deus te quer te voltar Tá ouvindo, tá sentindo Deus tá te chamando Falta pra voltar Deus te quer te voltar Quantas vezes já orou querendo ficar E o inimigo fez tudo pra te atrapalhar Quantas vezes foi pra casa pra glorificar E sem querer a atenção ficou lá fora Ah, chegou a hora de voltar Ah, chegou a hora de voltar Pra casa De novo Pro novo Jesus te chama Ah, chegou a hora de voltar 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 Pra casa, de novo, pro novo Jesus te chama Ah, chegou a hora de voltar Ah, chegou a hora de voltar Pra casa, de novo, pro novo Jesus te chama Jesus te chama